Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Senches e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Dirceu Barbano. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Luciano. No programa de hoje vamos conversar sobre medicamentos genéricos, inibidores de apetite e a anuência prévia, que é a consulta que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e NPI faz à Anvisa sobre novos pedidos de registro de patentes de medicamentos. Há um entendimento que essa consulta deve ser feita, já que trata-se de área de atuação da agência. Começamos a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de Foz do Iguaçu, da Rádio Cultura M. Pergunta Cida Costa. Bom dia, Cida. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Eu mencionava aqui, presidente, com relação a nossa fronteira Brasil-Caraguai. E constantemente nós temos essas apreensões de medicamentos aqui na fronteira, principalmente em NB2, que vem contrabandeado. É um volume muito grande de apreensões, por parte dos órgãos federais, também municipais, é que o que é preciso para tentar fazer, primeiro, diminuir esse contrabando desses produtos que vêm do Caraguai para cá, e que, com certeza, é um volume bastante grande. Oi, Cida. Bom dia. Bom dia aos ouvintes aí em Foz do Iguaçu. Veja, você toca em duas questões importantes. De um lado, essa preocupação com o contrabando de medicamentos, e nós sabemos que alguns grupos de medicamentos, os medicamentos para tratamento de disfunção erétil, tratamento de medicamentos para emagrecimento, e outros grupos são os que mais são objeto de contrabando, e muitos deles realmente entram no Brasil via as fronteiras dos estados do sul com os países do Mercosul. E a outra questão é o controle de portos, aeroportos e fronteiras que a vigilância sanitária tem o dever de fazer ao redor do Brasil. A Anvisa tem 86 postos de atendimento em portos, aeroportos e fronteiras. E, claro, que quando se fala em contrabando, não só de medicamento, a gente sempre tem que pensar que tem que haver maior controle nesses postos, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista também do crime. E aí quem faz esse controle é a Polícia Federal. Claro que nós estamos muito preocupados com essa questão do contrabando de medicamentos. A Anvisa tem aprendido ao longo do tempo uma quantidade cada vez maior desse tipo de produto, justamente por conta de ampliar o controle. E essa é uma questão. Então, não precisa ampliar o controle, e tanto a Anvisa quanto os outros órgãos que atuam nesses locais, precisam estar atentos a contrabando de medicamentos entrando por essas fronteiras. E, de um outro lado, tem o olhar do consumidor. Nós temos de estabelecer aqui no Brasil, primeiro, canais de comunicação sempre com a sociedade, no sentido de fazer com que o cidadão tome cuidado e não adquira produtos em estabelecimentos que não sejam legalizados e que, porventura, possam comercializar esses produtos contrabandeados. usar medicamento implica em risco a saúde sempre. E a qualidade do produto, a origem do produto é sempre essencial para o cidadão. E há mecanismos para que o cidadão reconheça se esses produtos são verdadeiros ou não. As caixinhas de medicamentos já trazem uma raspadinha, tem um lugar lá pintadinho de branco, que a gente pode, com uma moeda, uma caneta, um lápis, raspar para verificar se tem um selo de autenticidade desse produto. É necessário sempre tomar o cuidado de onde se compra o remédio também. Então, tem esses dois lados, o lado do controle cada vez maior na entrada desses produtos, mas também a conscientização de todos nós, dos consumidores, dos comerciantes nas farmácias, de que esse tipo de produto agrega um risco ainda maior àquele que já é natural quando a gente consome remédio. Alguma outra pergunta, Cida? Uma outra pergunta que eu gostaria que a gente percebe ainda no nosso dia a dia, muita gente ainda tem a preocupação. Se o genérico tem a mesma qualidade que o outro produto, porque muita gente pensa ainda que o genérico ainda não tem tanta qualidade. É igual, presidente? Veja, os medicamentos genéricos no Brasil existem há mais de 10 anos. E todo o cuidado que se busca com as regras que foram criadas ao longo desse tempo é para que eles sejam exatamente iguais ao produto de referência. Ou seja, há um conjunto de obrigações que a indústria que quer registrar o medicamento genérico, ela tem que cumprir para que o produto possa estar no mercado. E essas obrigações todas, elas se referem justamente a garantias de que aquele medicamento genérico, que é uma cópia de um outro de referência, de marca, ele seja idêntico. E o que significa essa identidade? Ele precisa causar o mesmo efeito. E para isso, então, ele precisa ser produzido de uma tal forma que as quantidades de produtos que nós ingerimos e que ficam disponíveis para fazer o efeito no corpo sejam iguais, tanto no medicamento de referência quanto no genérico. Aqui no Brasil, nós somos muito rigorosos no registro de produtos genéricos. As indústrias, quando vão registrar esses produtos, elas precisam apresentar a Anvisa testes que são realizados por laboratórios aprovados pela Anvisa e que envolvem seres humanos. E esses testes, eles implicam no seguinte, Sida. Você tem um grupo de pacientes que toma o medicamento de referência e um outro grupo que toma o medicamento genérico. E aí são feitos exames de sangue justamente para medir no sangue das pessoas se as quantidades de um e de outro são idênticas. E só assim, só quando se tem uma formulação que permite que esses testes demonstrem resultados iguais, é que a Anvisa registra um produto genérico. A Anvisa inspeciona tanto os laboratórios que fazem os testes quanto as indústrias que querem registrar os seus medicamentos. Então, é possível afirmar aqui no Brasil que há todo um conjunto de obrigações por parte do produtor de medicamentos genéricos que devem garantir ao consumidor final que o seu efeito é igual ao efeito do medicamento de marca, do medicamento de referência. E agora no programa Brasil e Pauta, participação da rádio CBN de Recife através de Jofre Melo. Bom dia, Jofre. Bom dia, querido. Bom dia ao diretor-presidente da Anvisa, doutor Diceu Barbano. Doutor Diceu, me causou uma certa curiosidade. Eu tenho visto o trabalho paulatino que a Anvisa faz, vem sendo mantido esse trabalho, uma posição do órgão em relação aos medicamentos para emagrecer, né? E aí falando a retirada do mercado desses emagrecedores, emagrecedores a base, por exemplo, desse butramina e as já tradicionais e antigas afetaminas, a retirada desses produtos do mercado. Mas a classe médica, as entidades médicas, elas têm se mostrado contrárias a essa proibição de uso de remédios. Inclusive, no mês passado, o Conselho Federal de Medicina publicou uma nota sobre isso, dizendo que essa proibição reduz as possibilidades de tratamento de pacientes obesos. Qual é o posicionamento da Anvisa com relação a isso? Bom dia, Jofre, os colegas todos em Recife, em Pernambuco. Bom, Jofre, claro que na nossa compreensão, a posição dos médicos, ela é bastante coerente com a sua responsabilidade diante do cuidado com a saúde das pessoas. Nós entendemos que as manifestações dos médicos, elas sempre vieram no sentido de preocupação, de ter ferramentas para que eles possam tratar os seus pacientes. E, nesse sentido, a Anvisa compreende os médicos, entendem que a sua manifestação é sempre de preocupação com a saúde. Agora, de um outro lado, nesse caso específico, nós temos uma situação bastante preocupante, porque a Anvisa tem o dever de assegurar que aqueles produtos que ficam no mercado, sejam eles esses para emagrecer ou qualquer outro, que possam ser utilizados em um ambiente de relativa segurança por parte de quem vai tomar o medicamento. E nós temos o dever, nesse caso, de assegurar a todos os cidadãos brasileiros condições apropriadas de uso, o que significa que nós temos de manter produtos que sejam, de um lado, eficazes, mas que também apresentem um perfil de segurança adequado. A questão do tratamento da obesidade, ela é sempre muito complexa, porque a própria obesidade é um quadro de saúde também bastante difícil de ser manejado. E isso tem feito, ao longo do tempo, que todo mundo tem um esforço grande no sentido de identificar formas de tratar, reduzindo a utilização de medicamentos e, claro, focando numa utilização que seja a mais responsável possível. Bom, ao longo desses últimos meses, ocorreu o seguinte, a sibutramina, que é um produto registrado aqui no Brasil, foi retirada do mercado americano, foi retirada do mercado na Europa, foi retirada de praticamente todos os países aqui da América do Sul, na Austrália, no Canadá, ou seja, ao redor do mundo todo. Por quê? Porque se verificou, a partir de um estudo envolvendo 10 mil pacientes ao redor do mundo, que havia um aumento da possibilidade de infartos agudos do miocárdio e também de acidentes vasculares cerebrais, o infarto, o derrame cerebral, em 16% nos pacientes que usavam esse produto em relação aos que não usavam. Mas o estudo foi feito em pacientes com determinada faixa de idade e também que já apresentavam alguma doença cardíaca anterior. Bom, a discussão toda, a partir daí, foi feita nos 15 sentidos. Será que é possível, então, já que se verificou que ele não poderia ser utilizado nesse grupo de pacientes, que ele seja utilizado por algum outro grupo de maneira segura? E nós encomendamos estudos técnicos para a equipe da Anvisa, abrimos uma discussão justamente a respeito disso. Por quê? Porque os técnicos da Anvisa e a Câmara Técnica de Medicamentos, que é uma câmara de cientistas que assessora a Anvisa, sugeriram à diretoria colegiada fazer a retirada do mercado desse produto e dos outros que são os derivados de anfetamentos. Justamente porque há uma dúvida colocada sobre essa questão de se esses produtos são eficazes e são seguros. Bom, hoje nós estamos na seguinte situação. A equipe técnica da Anvisa, nesse processo de discussão que demorou oito meses, ela está dizendo o seguinte, olha, esses derivados anfetamínicos que são utilizados e muito utilizados aqui no Brasil, precisam ser retirados do mercado porque não existem estudos que demonstram que eles sejam eficazes e eles têm problemas de segurança. Tem muitos efeitos adversos, muito severos do ponto de vista de saúde mental e alguns cardíacos também. Então, eles teriam que ser retirados. E nessa questão, essa comissão de assessoria de cientistas também concordou. Então, hoje, não há nenhuma proposição, nem da equipe técnica e nem dessa câmara, de que esses produtos permaneçam no mercado. Em relação à sibutramina, há uma divergência. A equipe técnica está entendendo que se nós ampliarmos o controle sobre o uso desses produtos, fazendo com que os médicos, os pacientes se sintam absolutamente informados sobre quando é vedado o uso e em que circunstâncias ele pode ser usado, fazendo ainda maior controle do receituário, obrigando as indústrias e farmácias a ficarem atentas, alertas e informarem a Anvisa sobre eventos adversos, que ele poderia ficar no mercado. Ou seja, compreende que há riscos, mas tem a intenção de manter no mercado por um período para avaliar. De um outro lado, a câmara de assessoria está dizendo que não há nenhuma situação na qual esse produto poderia ser usado de maneira segura. Os diretores receberam esse relatório, uma apresentação que foi feita essa semana. Tem mais de 700 páginas de documentos. Nós estamos analisando esses documentos porque nós temos que tomar uma decisão. A diretoria não pode tomar qualquer decisão que deixe dúvidas pairando sobre médicos e pacientes. E, por isso, nós devemos, nas próximas semanas, buscar tomar aquela decisão que venha promover mais saúde. Nós temos que garantir que todos os cidadãos que usam medicamentos no Brasil tenham produtos que sejam seguros e que possam ser eficazes na situação de tratamento que está sendo utilizado. Alguma outra pergunta, Jofre? Ah, querido, sim. Eu vi a colega falando aí, presidente, sobre a questão dos genéricos. Outro dia, um fato aconteceu comigo, perdi também que eu falava, e eu fui uma garganta, uma infecção da garganta, fui até o Otorrim, né? E lá ele me receitou um remédio, um remédio de marca. Eu vi, eu sei que é um remédio caro, mas o Otor, não serve aqui um genérico? Igual a esse, que eu sei que tem no mercado. E ele disse, não, o genérico é feito água, não serve para nada. E, é claro, eu sou esclarecido, eu pesquisei, eu tomei o genérico, me fez o mesmo efeito, economizei bastante e cuidei da minha saúde. Mas foi uma população menos esclarecida, não seria interessante a Anvisa fazer uma campanha de esclarecimento sobre a eficácia do genérico com relação ao remédio de marca? Então, Jofre, existem já alguns estudos que foram feitos pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, que demonstram que ainda há pessoas que se sentem inseguras em tomar medicamento genérico, assim como também há médicos que também não se sentem absolutamente seguros em prescrever esse tipo de medicamentos. E, de fato, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do médico, essa questão está relacionada ao grau de esclarecimento que essas pessoas têm. E nós temos a certeza que esse tipo de atitude hoje é necessária. E o governo deve fazer mais vezes campanhas de esclarecimento nesse sentido. Até porque isso que você coloca é essencial. O medicamento genérico é mais barato do que o medicamento de marca. Obrigatoriamente, por lei, ele tem de ser, no mínimo, 35% mais barato. Então, se você tem um medicamento que custa R$ 100, o genérico não pode custar mais de R$ 65. Mas o que a gente vem observando é que a entrada dos genéricos no mercado brasileiro gerou um grande movimento no sentido de abaixar preço de medicamentos. E todos os medicamentos que entram os genéricos no mercado, o preço chega a cair até 60%, 65%. Então, aquilo que é obrigatório de 35% é o máximo. O que a gente observa é que, na média, os medicamentos acabam ficando até 50% mais barato. É claro que isso, muitas vezes, não resolve todo o problema, que mesmo com 50% mais barato, as pessoas, às vezes, não têm condições de comprar. E aí, o governo tem que fazer outras coisas, como faz com o programa que tem em farmácia popular, cuja apresentadilma, inclusive, a partir do início do ano, determinou ao Ministério que distribuísse de maneira gratuita os medicamentos para pressão alta e diabetes nas farmácias que são credenciadas e não a que tem em farmácia popular. Então, nós temos que ter uma regra de genéricos que faça com que esses produtos tenham qualidade. Temos que fazer os genéricos chegarem ao mercado. A Anvisa, no começo do ano, agora, adotou um conjunto de providências e fez com que nós registrássemos no primeiro semestre de 2011 88% mais genéricos do que foram registrados no primeiro semestre de 2010. Então, nós queremos que os genéricos cheguem, eles precisam chegar, precisam baixar preço e associar com isso a programas do governo que possam ampliar o acesso das pessoas a medicamentos de qualidade, que é o objetivo final de todos nós. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje, com o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de Seu Barbano, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos a Guarulhos, São Paulo, da Rádio Boa Nova M. Fala José Damião. Alô, José Damião, bom dia. Bom dia, Luciano Peitia. Muito bom dia também ao diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O que é o senhor? Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, de Seu, uma pesquisa aí da Associação Presumida de Defesa, da Consumidora, aponta aí a confiabilidade de 83% da população com relação aos genéricos. Agora, a nova pesquisa, né, mostra que 46% dos médicos ainda não acreditam no genérico. E essa informação, inclusive, aí, e da população em geral, na hora do respeito a médicos que comentam aí da sua não confiante porque disse, em geral. Bom, Zé Damião, bom dia. Imagino que você está com frio aí em Guarulhos, que eu passei aí em São Paulo ontem, passei um frio terrível no aeroporto. Olha, eu vi o resultado dessa pesquisa, que foi feita por aquela instituição que se chama Proteste. é isso que você diz, né, de um lado a gente consegue ficar feliz porque o resultado em relação ao consumidor é de 83%, em relação aos médicos é de 43%. Eu acho que, assim, primeiro, tem uma questão que é aquela que eu disse, o médico está sempre muito preocupado com o seu paciente, isso é normal e é bom que assim seja para todos nós, né. De um outro lado, a gente também tem estudos que demonstram como é que o marketing feito pela indústria farmacêutica interfere diretamente na conduta e na obtenção de informação por parte do médico, Damião. Muitos médicos declaram nessas pesquisas que a maior fonte de informação que eles têm sobre os remédios que eles prescrevem são fornecidas pelos propagandistas. E é sabido que os produtos de marca, essas indústrias que lançam os produtos de referência elas investem muito mais em marketing do que a própria indústria genérica. Então, eu imagino que tem um pouco da questão do cuidado com o paciente ou realmente algum receio, mas os médicos acabam conhecendo mais o medicamento de marca, se acostumam a prescrever desde quando vão fazer a residência médica no hospital. Nós temos um trabalho que foi feito recentemente pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde buscando acompanhar como é que a indústria faz propaganda em unidades públicas de saúde, em hospitais públicos. E é um investimento poderoso que a indústria faz. Então, muitas vezes o médico está muito envolvido com aquela marca e acaba criando uma confiança em torno da marca. Nós precisamos atuar no sentido de dar segurança a esse médico que os produtos genéricos têm qualidade e são de qualidade comparável, idêntica ao produto de referência. Isso a Anvisa pode afirmar hoje. As fiscalizações que nós temos feito, os testes que estão sendo feitos, as nossas fiscalizações nas indústrias e nos laboratórios que fazem esses testes nos permitem dizer que esse comportamento pode ser alterado. E para você ter uma ideia, Dami, o quanto que ele pode alterar. Hoje, o mercado de genéricos no Brasil, tanto em faturamento das indústrias, quanto em número de medicamentos vendidos, ele não ultrapassa 25%. Se você vai na Europa, Luciano, ou em outros países, na América do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as marcas, as indústrias são muito poderosas, esse mercado já chega a 45%, 50%. Existem alguns países da Europa onde o mercado de genéricos chega a 60%. Então, nós temos ainda um espaço enorme para crescer aqui no Brasil com genéricos e vai depender sempre dessa equação. Nós precisamos dar tranquilidade para o consumidor e dar segurança para o médico para escrever de maneira tranquila o remédio genérico. José Damião, você disse que tinha duas perguntas. Vamos à segunda, então. Obrigado, Luciano. É aqui fazendo frio, sim, viu, Dersel? Aqui essa manhã aqui em São Paulo, muito frio. Agora, Dersel, como você diz, né, então, que a Anvisa é a peça da qualidade dos genéricos e aí tem essa dúvida com relação aos médicos que não aceitam? Eles vão se meter na Anvisa ou tem aí um nome aí dos laboratórios, hein, Dersel? Olha, eu imagino que possa ser um pouco das duas coisas, né, o esforço da Anvisa é que as pessoas acreditem cada vez mais na nossa capacidade de fazer essas análises sobre os remédios, garantir a qualidade dos produtos, né. Aqui no Brasil, a gente convive com uma situação que é pouco comum. Nós temos os remédios de marca, de referência, temos os remédios genéricos e temos aqueles similares que são também cópias que têm marcas, né. E isso muitas vezes gera inseguranças realmente. Agora, o importante é que nós avancemos para uma situação e isso tem sido feito pelo menos do ponto de vista dos testes. Esses três grupos de produtos hoje, aqui no Brasil, já podem ser considerados produtos de altíssima qualidade. A indústria de medicamentos no Brasil, tanto a multinacional que faz os medicamentos de referência ou mesmo as empresas nacionais que já têm medicamentos de referência também, quantos genéricos similares, são produtos que já são exportados para muitos outros países no mundo, né. Então, nós podemos acreditar, sim, na qualidade do medicamento que está no mercado no Brasil. Agora, de um outro lado, claro que os instrumentos, as ferramentas de marketing das indústrias farmacêuticas, que a Anvisa acompanha, regula também, muitas vezes se dá num campo de preocupação com as questões éticas. O próprio Conselho Federal de Medicina ultimamente tem manifestado várias vezes a sua preocupação em relação a isso. As empresas dão presentes, muitas vezes pagam viagens e, por mais que busque se controlar, isso ainda acontece. O que nós esperamos a parte toda é tanto do médico quanto das indústrias que nós possamos viver cada vez mais num país onde as questões da ética nas relações entre a indústria farmacêutica, os médicos e os pacientes, os consumidores sejam alcançados e elevados a um patamar cada vez melhor. Estamos entrevistando o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Dirceu Barbano, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. Vamos ao Rio de Janeiro, da Rádio Nacional do Rio, Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os amigos do Brasil em Pauta, bom dia ao presidente da Vida, de seu Barbano. Presidente, aproveitando até o gancho de genéricos e remédios de marca, duas questões. A primeira é que foi até um debate na campanha eleitoral para a Presidência da República e quanto tempo, normalmente, desde o início do pedido, quando é que é liberado para a venda um remédio genérico. E o segundo é que a indústria farmacêutica e todo mundo tem um nível de envolvimento permanente. e chegam ao Brasil novos medicamentos em relação a diversos tipos de doença. Como é o processo entre patente, entre a Visa e a NPI? Como é que se dá esse envolvimento? O tempo de chegada de um remédio ao Brasil e o tempo, por exemplo, de um genérico quando uma indústria farmacêutica pede o registro de um genérico. Presidente? Bom, primeiro, essa questão de prazos. é claro que a regulação sanitária e a Anvisa tem muita preocupação com isso, precisa ser absolutamente eficiente. E uma das questões de eficiência é justamente cumprir prazos e ser o mais célebre possível na análise que precisa ser rápida. Genérico precisa chegar logo ao mercado, porque quando alguma indústria pede o registro, seja um genérico novo, ou mesmo um que já existe, quanto mais genérico estiver no mercado, a história tem mostrado que o preço cai. E se o preço cai, o consumidor sai ganhando. Hoje, nós demoramos em torno de 12 a 15 meses para registrar um medicamento genérico. Aquela discussão toda na campanha de quem registra mais, quem registra menos, aquilo é o menos importante, porque hoje nós temos uma situação que nós registramos três vezes mais genéricos por ano do que se registrava quando eles foram lançados na época que foi comparada com a situação de hoje. Então, anualmente, hoje, três vezes mais genéricos são registrados do que naquela época. E o prazo que nós temos para registro hoje não passa de um ano e meio para registrar. Agora, recentemente, nós adotamos uma postura que aquele genérico inédito ou aquele genérico que ainda tem poucos genéricos no mercado, eles são analisados prioritariamente. Nesses casos, nós não estamos demorando mais de oito, doze meses para a concessão de um registro. Ou seja, a prioridade nossa é para que esses produtos cheguem o mais rapidamente possível no mercado. Como eu disse, a nossa performance, a Anvisa, vem melhorando cada vez mais essa capacidade. No início do ano, agora, dados divulgados pela própria indústria de medicamentos genéricos, a Anvisa praticamente dobrou a quantidade de medicamentos que foram registrados em 2011 em relação a 2010. E nós pretendemos avançar ainda mais nesse sentido. Essa questão das patentes é importante para as pessoas porque a gente acaba não entendendo por que tem o produto de marca, demora para ter o genérico, é isso que você está perguntando, Marco Antônio. Primeiro, toda a indústria que desenvolve, registra pela primeira vez o medicamento, ela pode e tem um privilégio que é essa coisa que se chama patente, que só ela comercializa o produto durante, aqui no Brasil, durante 20 anos. Então, de quando registra até poder ter um genérico, é quando vence a patente. Depois que o produto vem para o mercado, nem sempre são 20 anos, porque 20 anos conta do registro da patente. Até ter o produto são mais 5 anos. Então, normalmente, depois que sai um produto novo, vão demorar de 15, 10, 15 anos para poder ter o genérico. Aí, quando vence a patente, é que uma indústria que quer fazer uma cópia daquele produto pode registrar uma cópia genérica dele. E, a partir daí, é que conta esse prazo que eu estou te falando de demorar um ano e meio ou, no caso dos produtos que são genéricos inéditos, demorar menos. a gente está buscando demorar no máximo oito meses, mas ainda estamos demorando um pouco mais do que isso. E, aqui no Brasil, isso que você coloca também é importante. Todo o invento, esse órgão que é do Ministério da Indústria e Comércio, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele registra inventos. Então, por aí afora, no Brasil, quem inventou alguma coisa e é inédita pode ir lá e falar, opa, eu quero patentear o meu produto. A indústria farmacêutica ela faz assim também, ela desenvolve um produto e ela vem e registra. Só que, como o remédio é algo que interessa muito para a saúde das pessoas, tem a ver com a própria segurança do sistema de saúde brasileiro, ficou decidido pelo Congresso Nacional, já em 2001, que, além desse órgão do Ministério da Indústria e Comércio, que analisa essas invenções, a Anvisa também deveria analisar no caso de remédios, justamente para poder verificar se existe alguma questão na concessão de patentes que pudesse gerar alguma fragilidade, algum risco à sustentabilidade ou mesmo ao acesso das pessoas a esses medicamentos. Então, no caso de medicamentos, além do INPI, a Anvisa também participa da concessão dessa patente, que é o que a gente chama da anuência prévia. E já há um entendimento, inclusive, da Advocacia Geral da União, que nenhuma patente de remédios no Brasil pode ser concedida sem que a Anvisa se manifeste e concorde com a sua concessão quando é uma patente de remédio. Então, a gente demora de um ano a um ano e meio para registrar novos genéricos, estamos aumentando bastante o número de registros anualmente e depois que vence a patente, a Anvisa está se esforçando para registrar o mais rapidamente possível e também se esforça muito para que o Brasil não conceda patentes que não sejam merecidas por parte da indústria farmacêutica, que depois cria um monopólio, gera produto caro e muitas vezes produtos que não ficam acessíveis às pessoas. Alguma outra pergunta, Marco Antônio? Não, só deixar um abraço para o presidente do seu barbano, para os amigos do Brasil em Pau, porque é sempre importante a gente saber como é que se dá todo esse processo, até porque não só medicamento de marca tem essa importância, mas como ele mesmo tinha tido até numa resposta anterior, o medicamento genérico tende ainda a ter um processo de conquista de mais mercado no Brasil, porque tem espaço. Um grande abraço. Um abraço, Marco Antônio. E agora contamos com a participação da Rádio Band News FM de Brasília com o Rodrigo Orengo. Alô, Rodrigo, bom dia. Muito bom dia, muito bom dia, presidente. Olha, ainda sobre a questão dos inibidores de apetite, esse debate que é feito agora pela Anvisa, o Conselho Federal de Medicina, ele está fazendo um alerta à sociedade sobre o risco de proibir o uso desses produtos. Segundo a entidade, a adoção de medida semelhante fere a autonomia de médicos e também colocaria em risco a luta de quem luta contra a obesidade. Eu queria pedir uma avaliação ao presidente da Anvisa e também perguntar se já há uma expectativa de quando essa questão será definida. Rodrigo, veja, essa questão dos médicos, eu volto a dizer, primeiro eu compreendo a preocupação do conjunto dos médicos expressa por meio do Conselho Federal de Medicina em relação ao cuidado com o paciente. Essa questão que se colocou, eu até falei outro dia com o presidente do Conselho Federal de Medicina sobre a questão da autonomia do médico, ela é uma questão bastante controversa e eu me preocupei e acho bom você ter feito essa pergunta até para a gente poder esclarecer os cidadãos todos do Brasil inteiro. Claro que o médico precisa ter autonomia para cuidar do seu paciente, isso é fundamental e é um dos pilares mais importantes no exercício da medicina. Agora, não é verdade que os médicos não devam se sujeitar a normas, regulamentos, a leis do país. No caso, em questão aqui, as leis do país determinam que a responsabilidade de autorizar ou não a comercialização de um medicamento aqui no país é da Anvisa. então, a autonomia dos médicos ela vem depois disso, depois dos produtos registrados, autorizados pela Anvisa e que permaneçam no mercado com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o médico tem a autonomia de escolher aquele que ele acha mais adequado. A autonomia do médico não vai substituir, não pode e não poderia porque até ficaria perigoso para todos nós o papel que o Estado brasileiro tem no sentido de autorizar ou não a venda de medicamentos, de equipamentos, de material para a saúde. Então, eu acho que o Conselho de Medicina quando se manifesta dessa forma eu considero absolutamente apropriada a preocupação com o paciente, mas eu já conversei com o presidente do Conselho de Medicina alertando que essa mensagem de que o médico tem autonomia e que o Estado não poderia tomar decisões que estão previstas em lei é uma mensagem ruim para o cidadão, até porque nós esperamos sempre uma relação de cada um dos brasileiros com os médicos do país, com os profissionais de saúde de uma certa autonomia, liberdade, grau de informação onde o médico tenha de explicar para o paciente qual é o procedimento que vai ser adotado, por quê, quais são os riscos relacionados àquele procedimento e o Estado por meio da Anvisa tem o dever de decidir quais são os produtos que devem ou não ficar no mercado, então, acho que essa é uma questão importante que tem que ficar esclarecida. Do outro lado, nós sabemos a angústia dos pacientes, das pessoas que sofrem com a obesidade e dos médicos em relação ao tratamento da obesidade. Agora, de novo, eu volto a repetir, nós não podemos permitir que permaneça um produto no mercado sobre os quais existam dúvidas sobre a sua eficácia e a sua segurança. As pessoas que venham a utilizar, o médico que venha a prescrever precisa ter segurança de que aquele produto ao ser usado ele não gera um risco maior do que a própria obesidade, que já é uma situação de risco por si própria. Então, nós estamos preocupados com isso sim, a diretoria da Anvisa, diferentemente inclusive do que disseram, olha, isso já está feito, a Anvisa é truculente, faz oito meses que nós estamos discutindo isso, buscando uma posição que dê uma resposta clara e objetiva para os cidadãos do país. Eles é que precisam ter a segurança de que nós fizemos todos os estudos e todos os esforços possíveis para que, se esses produtos saiam do mercado, é porque não havia uma situação melhor e que se porventura algum permaneça, como é a proposta que já foi feita pela equipe técnica, ele possa ser usado em determinadas circunstâncias onde o médico e o paciente estejam assegurados de que não vão correr em risco de terem se submetido a riscos de um lado do paciente ou promovido um risco do outro lado do médico sem a devida posição da Anvisa em relação a esse tema. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta que recebe hoje o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa Dirceu Barbano e a NBR, a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em sua programação em horários alternativos. Vamos agora a Fortaleza no Ceará da Rádio Jangadeiro FM fala Alex Mineiro. Alô Alex, bom dia. Bom dia Luciano Seixas, bom dia diretor de Ceará Barbano. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Proteste revela que quase metade dos médicos ainda tem dúvidas sobre a eficácia e a segurança dos genéricos. Então a pergunta é como é que a Anvisa avalia essa percepção dos médicos? A Anvisa pretende reverter esse quadro de que forma? É comum a gente muitas vezes quando recebe uma receita de um médico tem lá o medicamento e não o genérico. Então isso seria um dos fatores que os médicos apresentam quanto ainda a eficácia e a segurança dos genéricos? Oi, bom dia Alex. Bom dia ao pessoal aí no Ceará em Fortaleza. Eu já falei um pouco sobre essa questão dessa pesquisa. Eu só não falei uma coisa que na sua pergunta eu acho que é importante esclarecer. Existem estudos mais abrangentes que não coincidem exatamente com esse número. fica perto disso assim de que 40% dos médicos de fato tem dúvidas mas um conjunto menor declarou que não prescreveria um genérico e esse conjunto de médicos que disse eu não prescreveria um genérico nunca não chega a 20%. Esse estudo da Proteste que é uma instituição de respeito tem feito um trabalho importante mas ele teve uma abrangência muito pequena foram entrevistados 119 médicos nós temos no Brasil 280 mil médicos então é difícil também afirmar com toda certeza que a opinião desses 119 ela é representativa nesse conjunto de 280 mil mas de qualquer maneira isso também não diminui a preocupação nossa com essa questão de fato nós precisamos agir para que os médicos tenham a mesma segurança que nós temos em relação a qualidade dos produtos genéricos nós que eu digo os técnicos da Anvisa quando registram os diretores quando publicam no diário oficial o seu registro tem a segurança que aquele produto pode ser usado e como é que o uso genérico Alex você toca em uma outra questão importante o fato de estar prescrito na receita o nome da marca do medicamento de referência não impede que as pessoas adquiram um genérico desse produto isso tem um nome complicado que chama intercambialidade é possível trocar na farmácia esse medicamento de referência por um medicamento genérico que é aquele que tem o G amarelo na caixinha por aquele pode trocar então quando vem a receita com o nome do medicamento de referência também não significa que o médico não queira que se dispense o genérico quando ele não quer ele pode indicar no receituário eu não quero que dispense o genérico e essa não é uma prática comum dos médicos o que tem são declarações de alguma insegurança mas um estudo que foi feito perguntando para eles você jamais prescreveria um genérico quem fez essa afirmativa não chega a 20% dos médicos então é possível dizer que uma parte deles vamos dizer praticamente 60% se sentem seguros os outros 40% tem alguma insegurança mas quem não prescreveria mesmo não passa de 20% eu acho que essa é uma situação que tende a mudar foi assim nos outros países do mundo também os genéricos são novos aqui no Brasil quando eu disse que na Europa tem países que tem 60% do mercado existem genéricos nesses países há 40 anos então o mercado vem crescendo e cada vez mais os brasileiros estão se acostumando e a Anvisa e o governo federal certamente irão caminhar no sentido de cada vez mais esclarecer médicos e pacientes sobre essas questões que você coloca e agora no programa Brasil em Pauta a gente conta com a participação da Rádio Rural de Santarém do Pará Keliane Tomek fala de lá alô Keliane bom dia olá Luciano bom dia bom dia o diretor presidente da Anvisa o senhor disse o barbano o senhor disse que essa impressão que os medicamentos genéricos não são bem aceitos pela população isso é verdade? não essa impressão ela eu diria para você que inclusive ela tem as perfis regionais no Brasil bastante diferenciados o mercado de genéricos aqui no centro-oeste no sul e no sudeste ele é bem maior em relação aos não genéricos do que no norte e no nordeste hoje o que a gente tem percebido Keliane é uma situação de difícil intervenção por parte da Anvisa ou do governo a relação estabelecida entre as indústrias a distribuidora e as farmácias tem feito com que em determinados lugares do Brasil existam mais facilidades da farmácia ter o genérico do que em outras partes no país infelizmente aí na região norte é uma das regiões onde você chega na farmácia você não vê como a gente vê no sul no sudeste as prateleiras lá cheias de medicamentos genéricos e isso claro afasta o cotidiano o costume das pessoas em usar medicamentos genéricos mas assim de maneira geral no Brasil eu posso dizer para você as pesquisas todas inclusive essa da proteste que entrevistou 119 mas entrevistou 800 pessoas no Brasil e verificou que 83% desses brasileiros tem tranquilidade em usar o medicamento genérico claro que de novo tem aquela questão essa pesquisa ela é pouco abrangente mas existem outras pesquisas que demonstram que 75% 80% dos brasileiros já se sentem seguros claro que essa segurança ela precisa ser reforçada no ato da prescrição pelo médico e precisa também ser reforçada na farmácia pelo farmacêutico fazendo com que as pessoas consigam compreender o que é um medicamento genérico que ele é uma copa idêntica do outro que ele pode ser usado sem problema alguma outra pergunta Keliane sim Luciano e se eu saber dizer o motivo desse número menor aqui no norte de medicamentos genéricos sendo que o norte e o pará são as regiões mais pobres do Brasil e seria bem mais necessário termos mais medicamentos genéricos para a população qual que é o motivo desse número menor em relação ao restante do país nós estamos preocupados com essa situação e buscando compreender estudando por que isso acontece e conforme eu disse esse fato está muito relacionado com o funcionamento da cadeia farmacêutica a indústria que produz as distribuidoras que fazem chegar nas farmácias e as farmácias e o que tem sido observado é que muitas vezes as indústrias de genérico têm dado prioridade para distribuidoras que fazem os seus produtos chegarem principalmente em redes ou elas próprias vendem diretamente para redes de farmácia e essa é uma situação incômoda e nós precisamos estamos já buscando caminhos para discutir com o setor que produz as indústrias as entidades da indústria com as entidades que congregam as distribuidoras e as redes de farmácias independentes também para entender melhor que tipo de medida poderia ser adotada pelo governo para que houvesse uma penetração maior dos produtos genéricos nesses lugares do país onde hoje ela é menor estamos entrevistando o diretor-presidente da agência nacional de vigilância sanitária Anvisa Dirceu Barbano nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta que é transmitido pela EBC Serviços e agora vamos a Campo Grande no Mato Grosso do Sul da rádio 104 FM fala Joel Silva Alô Joel bom dia Oi Joel bom dia não então a sua pergunta é interessante e nós podíamos dizer assim isso vale para qualquer outro medicamento todo medicamento tem risco de ser quando utilizado e precisa ser monitorado seus efeitos precisam ser muito bem compreendidos no caso a Sibutramina tem essa situação ele já foi retirado do mercado em vários outros países como você disse na Europa nos Estados Unidos aqui no Brasil nós temos hoje a situação seguinte tem uma proposta da equipe técnica da Anvisa de retirar os derivados anfetamínicos do mercado e manter os medicamentos à base de Sibutramina e tem uma posição da Câmara Técnica que é uma Câmara assessora de que a Sibutramina também tem de ser retirada a sua pergunta ela é tão importante porque justamente esse é o ponto é a decisão que a Anvisa está por tomar nas próximas semanas ela não pode deixar essa dúvida é claro que ao prescrever qualquer medicamento qualquer procedimento os médicos sabem e devem conhecer profundamente os riscos porque sempre há mas no caso da Sibutramina ou de qualquer outro medicamento não pode ser transferida para o médico essa responsabilidade pura e simples se há um perfil de segurança que impede situações seguras de uso o dever da Anvisa é impedir que esse produto fique no mercado como eu disse nós estamos com essas duas posições agora em relação a Sibutramina há um consenso já entre a Câmara Técnica e a Equipe Técnica da Anvisa que os anfetamínicos devam ser retirados do mercado e em relação a Sibutramina nós diretores agora precisamos nos debruçar sobre essas duas posições entender muito bem que nós não podemos deixar que as pessoas tenham de fazer essa pergunta que você fez agora a Anvisa é que tem que dar essa resposta se o produto permanecer no mercado é porque ele permanecerá para ser usado em situações onde o benefício supera o risco não pode ficar no mercado para que em qualquer situação o risco superar o benefício então nós estamos observando se há situações que a Equipe Técnica da Anvisa sugeriu para que ele seja usado se nessas situações de fato os benefícios superam o risco porque senão nós vamos ter que adotar a posição que a Câmara Técnica está sugerindo de retirar também aqui no Brasil do mercado alguma outra pergunta Joel 21% do mercado já possibilitaram uma economia de 11 bilhões brasileiros por uma pesquisa da proteste revela que 45% dos médicos continuam reputados em 3 meses o que falta falta informação para esses médicos então falta conforme eu já disse Joel que eu entendo duas coisas ele precisa ter mais segurança e aí a insegurança realmente hoje não está relacionada a falta de qualidade desses produtos esses produtos tem a mesma qualidade do outro de marca então é possível imaginar que falta sim mais informações para que ele possa de fato perceber que esses produtos tem essa qualidade que eu já afirmei e tem o segurança em prescrever para os seus pacientes essa é uma responsabilidade que eu entendo que é da Anvisa do Ministério da Saúde mas é também de todas as entidades que lidam com os profissionais de saúde que congregam os profissionais de saúde no sentido de que eles possam cada vez mais receber informações independentes e não fiquem tão dependentes de informações que muitas vezes são fornecidas pela indústria farmacêutica por meio dos propagandistas em relação aos produtos de marca que muitas vezes agregam na sua propaganda críticas à qualidade dos genéricos então nós precisamos fazer chegar informações cada vez mais independentes aos médicos do Brasil todo para que eles tenham segurança em poder prescrever e indicar os medicamentos genéricos e agora no programa Brasil em Pauta vamos a Rádio Cultura FM da cidade de Castelo no Espírito Santo com César Nemer alô César bom dia César está transmitindo ao vivo lá o programa Brasil em Pauta hoje recebendo o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa Dirceu Barbano que está conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país aqui na nossa programação programa que está sendo transmitido para todo o país no mesmo canal da Voz do Brasil pela EBC Serviços Doutor Disseu com relação a sibutraína ela continua sendo prescrita por enquanto vai haver uma definição total disso quando? Em quanto tempo? Nós também estamos preocupados com essa com essa dúvida hoje percebe que a sociedade já ficou um pouco incomodada porque de fato as inseguranças que nós temos elas são significativas mas elas não podem ficar na conta do médico nem do paciente eu tenho a clareza e os diretores da Anvisa estão muito empenhados nisso eles receberam o relatório final desse processo todo agora na quarta-feira e nós devemos nos próximos 15, 20 dias ter uma decisão essa decisão inclusive ela vai ser feita em uma reunião de diretoria colegiada aberta ao público nós passamos no começo do ano a ter uma modalidade de reuniões que é aberta as pessoas podem tem uma regra tem que avisar que vai e tal podem vir pessoalmente acompanhar a reunião mas também é transmitida pela internet ao vivo nós estamos aqui copiando a EBC e o programa de vocês e agora inclusive a semana que vem nós temos no dia 13 uma reunião aberta lá na Fiocruz na Fundação Oswaldo Cruz no Rio que vai ser transmitida ao vivo pelo canal Saúde também então a Anvisa está aí tentando ser o mais transparente possível e essa decisão sobre a sibutramina é uma decisão que vai ser tomada numa reunião dessa com o olhar e a participação de todo mundo tá certo bom refizemos o contato com a Rádio Cultura FM da cidade de Castelo no Espírito Santo vamos ouvir César Neymer alô César bom dia bom dia Luciano tudo na paz de Deus graças a Deus tudo bem bom dia presidente bom dia eu queria entrevistar o senhor presidente queria perguntar o senhor o que falta para que a expansão dos genéricos no país se acentui para nós termos uma noção esses remédios ocupem como nos Estados Unidos hoje nos Estados Unidos eles ocupam metade dos medicamentos consumidos César eu acho que assim primeiro falta um pouco de tempo os genéricos no Brasil são muito mais recentes do que no mercado americano lá já tem quase mais de 30 anos que tem genéricos no mercado dos Estados Unidos aqui são um pouco mais de 10 então falta um pouco mais de tempo se você me fizesse essa pergunta há 6 anos atrás eu ia dizer olha César falta também laboratórios aqui no Brasil que consigam fazer os testes para poder garantir que o genérico é igual ao outro hoje já também não falta isso também não faltam empresas brasileiras que queiram lançar genéricos no mercado para você ter uma ideia hoje das 10 primeiras indústrias farmacêuticas no Brasil as maiores 5 já são brasileiras e 3 4 delas são grandes produtores de genéricos então também não falta indústria para produzir genéricos o que vem acontecendo é que o lançamento de genéricos é muito relacionado com a inspiração de patentes conforme eu expliquei aqui anteriormente e agora está uma fase boa para lançamento de novos genéricos esse ano a Anvisa já registrou 18 novos genéricos então na medida em que patentes vão sendo vencidas as indústrias vão lançando genéricos esse é um processo quase que natural claro que também tem esse outro lado que vem sendo perguntado aqui por praticamente todo mundo que é a questão do médico acreditar mais no genérico ter mais segurança para prescrever então falta um pouco de tempo e falta também a gente conseguir fazer chegar no médico e no consumidor uma informação mais precisa e mais abrangente independente sobre a possibilidade de substituir remédio de marco por genérico economizar dinheiro e tomar um remédio que tenha a mesma qualidade alguma outra pergunta César? eu queria fazer uma pergunta interessante a ele curta presidente o governo Dilma é um governo extremamente social o que se pode fazer para que as farmácias respeite os preços genéricos e o genérico tem o objetivo social que ele precisa ter no país em termos de preço então conforme eu disse de um lado o governo vem buscando fazer uma parte importante porque tem gente que não consegue pagar o preço nem do genérico que aí precisa receber de graça ou com desconto maior e o programa farmácia popular ou a que tem farmácia popular tem resolvido isso de um outro lado o que nós temos de fazer é fazer essa questão da informação César porque o remédio genérico já é mais barato a farmácia não tem como ela vender o genérico por preço mais caro porque ela emite cupom fiscal ela é controlada do ponto de vista fiscal e isso seria detectado o que é importante e isso foi falado anteriormente é que os genéricos cheguem efetivamente a todo o país e possam concorrer com o lugar do outro medicamento lá na prateleira da farmácia quando tem medicamento genérico concorrendo é claro que a farmácia vai vender o genérico porque ele é mais barato as pessoas podem exigir da farmácia que apresente o preço do medicamento de referência do genérico ele deve ser mais barato sempre então tem que ampliar a vigilância da parte do governo mas também da parte do consumidor fazendo com que o genérico esteja dentro da farmácia na medida que ele estiver lá o consumidor pode chegar pedir e ele tem de ser mais barato que o outro muito obrigado de ser o barbano presidente da anvisa por sua presença aqui no programa Brasil em pauta eu que agradeço a Luciano e os colegas todos das rádios aí do Brasil inteiro a Anvisa está à disposição para esclarecer qualquer dúvida tem o site da Anvisa tem telefones e ficamos à disposição tanto aqui da EBC quanto das rádios todas do Brasil para poder conversar mais obrigado muito obrigado nós agradecemos a participação dos âncoras de emissoras de rádio de todo o país e estamos encerrando neste momento o programa Brasil em pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá Música 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 Música